Hello, minha gente! Dia seguinte, dia 2 em Londres. Estamos aqui no café da manhã do hotel. Olha só, o buffet enorme. Bastante coisa aqui pra comer. A gente comeu já aqui ontem. Vou dizer que sim, não tá super deliciosa a comida. Mas, poxa, já quebra um galho grande, né? Tá incluída na nossa diária, né? O café da manhã aqui. Então, tem ovinho. Hoje eu peguei ovo, panqueca, banana. Peguei uma geleia de morango pra provar. E ontem eu peguei um waffle que tava muito doce. Tava mais bonito do que gostoso. Também peguei banana, também peguei ovo. Sempre pego ovo e uma frutinha. E tem café, tem de tudo aqui. É bem grandão, olha. E já estamos dentro do buzão. Hoje a gente tá indo pra um market. Porto Belo Market, acho que é isso. E a gente vai fazer um tour aqui por Londres hoje com uma seguidora aqui do canal. Que me acompanha já há muito tempo. Ela sempre tá interagindo comigo no Instagram por direct. E quando ela viu que eu tava aqui em Londres, ela mora aqui, né? Ela falou, não, eu quero muito fazer um tour com vocês e tal. E como a gente tá sempre interagindo, eu falei, vamos! A gente super topa. Daí hoje a gente vai passar o dia com ela e o marido. Eles vão levar a gente pra lugares legais. Muitos já estavam no nosso roteiro. Então, ela vai nos acompanhar. Outros, como esse market que a gente tá indo agora, a gente nem sabia. E ela, local, né? Conhece tudo aqui. Falou, não, acontece todos os sábados. Vamos lá, que hoje é sábado, né? Vamos lá. E a gente tá indo, então. Mais uma vez, estamos indo de ônibus, que é a melhor coisa pra andar aqui, gente, em Londres. Ó, sentaram na nossa cadeirinha da frente, né, amor? Que é nosso lugar. Que roubaram nosso lugar. A gente tá esperando ela sair e pra gente poder filmar ali, ó. Mas é muito legal, que são dois andares. Já mostrei pra vocês, né? São dois andares. E aqui em cima você tem essa vista incrível. Você vai conhecendo já muita coisa vindo aqui pelo ônibus. Que legal que nessa feirinha tem até uma barraquinha do nosso Brasil. E tem coxinha. A coxinha tá bonita, hein, gente? Olha o tamanho dessa coxinha. Empadinha. Tem quindim também. Massa, que nosso Brasil tá em todo canto. Peguei aqui, ó, nessa barraca aqui do Brasil, um brigadeiro com morango dentro. Formato de coxinha. É que eu já dei uma mordida, né? Mas uma delícia. Tá muito bom isso aqui. Quem vier aqui tem que provar. Olhem que bonitinhas essas casinhas que tem aqui, coloridinhas. Ó, essa rua fica aqui na perpendicular da feirinha que a gente tava. Tem algumas. A única daqui, pelo que eu entendi. E a gente vai subir aqui pra ver de pertinho. Tirar umas fotinhos. Estamos aqui, olha, em Notting Hill. Estou com uma guia maravilhosa, gente. Seguidora Simone. Ex-aluna, escola de maquiadores. Aluna e seguidora, olha só. E ela tá... A gente tá desvirtualizando. Sim, agora a gente não é mais amiga, só de internet. E a gente tá aqui em Notting Hill, nesse bairro. Que é um bairro famoso, inclusive, porque tem o filme, né? Notting Hill com a Julia Roberts. Quem aí já viu? Se você não viu, assista que é muito legal. E a Simone, ela mora aqui em Londres. Então eu estou desbravando Londres hoje com ela. Ela tá me mostrando várias coisas legais. Inclusive essa feirinha local que acontece aqui. O nome da feirinha é Porto Belo, é isso? É, Porto Belo Road Market. Acontece só os sábados, né? É isso? É, eles têm alguns preços que tem barraquinha em outros dias. Mas não é muito legal. O legal é vir num sábado. Nossa, claro. E aí a extensão toda do mercado vai ter barraquinha. Gente, é enorme! Muitas barraquinhas, assim, de coisas locais. Tem souvenir também de coisas de Londres. Tem comidinha, tem de tudo aqui. Tô amando, que eu gosto dessas coisas, né? E a gente tá aqui passeando e vou mostrando pra vocês. Essa ruazinha aqui, que fofa. Aqui tem essas casinhas, ó, diferentes das outras que eu tava mostrando. Mas elas eram, na verdade, antigamente estábulos. Olha só, acabei de descobrir aqui com a informação dos meus seguidores, que são locais aqui, entendeu? Estavam me falando. E agora virou casas mesmo. Olhem só a cena de filme, gente. Ali naquela rua, é a rua onde tá acontecendo a feirinha Porto Belo, que a gente tá andando. E aqui, ó, nessa portinha azul aqui, ó, é onde acontece uma cena do filme Notting Hill. Quem aí já assistiu esse filme? Se vocês não viram, assistam. É um filme de romance muito legal e super clássico. Aí todo mundo para aqui pra tirar foto, ó, gente. Olhem que curiosidade legal, que eu fiquei sabendo agora. Tá vendo essa placa redondinha azul que tem nessa casa? Isso aqui tem algumas casas por aqui em Londres e significa que alguém importante, alguma pessoa famosa, pode ser político também, já morou nesse lugar. E daí eles escrevem aí quem foi e tudo mais. E a Simone tava me falando que por aqui tem uma plaquinha dessa azul também redondinha, que é uma plaquinha debochada, de brincadeira, dizendo nada de importante aconteceu por aqui. Olhem que legal esse restaurante aqui, ó, que eles foram descascando a parede, o reboco e fizeram o rosto de uma pessoa. Vocês estão conseguindo ver os olhos? Acho que na câmera dá pra ver até melhor do que pessoalmente, ó. Um olhinho aqui, outro olhinho aqui. O Alexandre se divertindo, colocando os óculos coloridos. Gente, olha que legal aqui nesse lugar que a gente parou. Olha, tem várias meias fofas de Londres. Mas tô falando que eu já quero comprar uma pro Natal, entendeu? Já é minha meia natalina. Eu tô adorando esse tour aqui com a Simone, porque ela mora aqui e ela sabe de várias histórias, de várias coisas. A gente vai passando, ela vai explicando tudo. E eu vou contar aqui uma curiosidade pra vocês, ó. Tô na frente aqui de um bar que tem várias mesinhas assim, sabe? Do lado de fora, que fica assim, ó, aqui na janela. E ela tava me explicando o porquê. Ela tava dizendo que os ingleses, eles têm muito essa cultura, digamos, mania. Não sei qual a palavra, de beber em pé. Então aqui ela disse que quando é na estação do verão e tudo, isso daqui, ó, as ruas dos bares ficam lotadas aqui na calçada. Porque eles ficam tudo bebendo aqui. E alguns restaurantes como esse, tem escrito na plaquinha que tem um secret garden, né? Que é um jardim interno secreto lá pro fundo do restaurante. E daí no inverno e estações assim que não dá pra ficar na rua, né? Na calçada. Eles vão pra lá e daí eles bebem lá nessa outra regiãozinha do restaurante, que é climatizado. E a gente tava passando aqui na rua. Viu esse lugar que vende scones e tá com cheiro, gente. Cês não tão entendendo. Delicioso. Aí eu falei, ah, eu vou ter que provar. Olha só, tem de tudo quanto é sabor. Vamos pedir aqui um de chocolate, que tá com a cara bonita. E eu conto pra vocês. Olha lá os valores. A Simone tava me falando que os scones, eles são muito famosos no chá inglês, né? No chazinho inglês da tarde. Eles pedem o chá e daí comem com um scone, com nata, geleia. E aqui eles, na verdade, inventaram, foram além da nata e da geleia, né? Colocaram aí com caramelo, com chocolate. Então a gente vai provar algum desses. Alexandre pegou um de chocolate. Não foi, não? Foi, eu que peguei, mas foi tudo. Foi eu que pedi. Olha, gente, o negócio é bonito. Vai lá, amor. Tu que vai ser o que vai experimentar hoje pro vídeo. Vai? Ai, caramba. Não, deixa eu te filmar. Eu não quero ser. Os bastidores. Eu não quero ser, não, pessoal. Alexandre não quis experimentar, entendeu? Vai ter que ser eu mesmo. Eu quis experimentar. Não quis experimentar o primeiro e nas câmeras, né? Muito gostoso. É tipo um pãozinho, mas a nossa é diferente. E a gente saiu lá de Notting Hill, pegou um busão e a gente tá chegando aqui, olha, na porta do Hyde Park. Então a gente vai entrar lá pra conhecer melhor. Entramos agora aqui no Hyde Park e a gente tá bem na fronteira, ó, desse lado aqui, ó. Pra lá é o Hyde Park e para cá é o Kensington Gardens. E aí você pode andar tanto pra lá quanto pra cá. E aqui no Kensington Gardens tem o palácio, Kensington Palace, é onde morava, não sei se ainda mora, o William e a Kate. Olhem só, aqui no parque tem esse caminhozinho ali, ó, de água. E a Simone tava me falando que é um memorial pra princesa de anos. E aí eu tô repassando a informação aqui recebida em primeira mão pela Simone, que ela não quer falar. Entendeu? Mas o dono desse prédio aqui, ele era o pai do menino lá que casou, que namorou com a princesa Diana, depois que ela separou. E eles morreram juntos num acidente de carro. Então essa aqui é uma loja, entendeu, que tem... Toda uma história. Exatamente. Tem uma referência histórica aí. Foi a loja oficial da família real. Isso é real oficial. Tinha selo real. Isso é real oficial. Não, gente, é um mundo aqui dentro dessa loja, vocês têm que entrar aqui pra conhecer. A gente veio em mais um mercadinho de rua, dessa vez de comida, porque tava aqui no meio do caminho e a Simone tava me falando que aqui é bem local. Tem todo final de semana. Vocês estão vendo que tem várias bandeirinhas aqui em cima. É a bandeira pra mostrar que tem comida do mundo todo. E acho que a gente vai comer aqui, ó, um duck free. Olha o que a Alexandre pediu, o meu ainda tá pra vir. Claudio, você vai explicar nossa comida. Olha, aqui tem frango desfiado, arroz, lentilha, eu pedi também abóboras e vagem. E de onde que é essa comida? Qual o país? Da Etiópia. Da Etiópia, ó lá. Aí, amor, tu tá muito diferentão. Quem diria, hein, que você comendo comidas diferentes de outros cantos do mundo. Com certeza. A gente tá aqui passando numa rua que antigamente era um lugar de armazém e agora virou um lugar residencial. Isso era na década de 60, se eu não me engano, pelo que os meus guias turísticos estão aqui me contando. E é uma rua que ficou super instagramável, gente. Olha que lindo. E olha que legal, tem várias pontes aqui suspensas que conectam um prédio pro outro e ficam lindas as fotos aqui. Esse lugar é a rua que fica logo atrás aqui do rio, pertinho aqui da Tower Bridge. Que legal, a gente chegou aqui, ó, na Tower Bridge. E ela está aberta, porque está passando um barco ali. Olhem que coisa linda essa ponte, eu tô apaixonada, gente. É muito linda, parece um castelo. Olha, e a Simone tava aqui com o Claudio me falando que essa ponte, ela é relativamente nova, porque ela é dos anos, calma, deixa eu não dar informação errada. 1894, acho que é isso que ela foi construída. Então ela é relativamente recente. Olhem que legal esse pier que tem aqui, ó, bem na beirinha da ponte. E, ó, você pode subir na ponte, atravessar, né, a ponte a pé. E também tem um outro andar da ponte lá no alto, vou mostrar pra vocês, que ali já é pago. Você consegue atravessar também, tem um pedacinho que é um chão de vidro, você olha, né, pro chão, o chão é de vidro. Mas pra ir nessa parte mais alta e atravessar essa parte mais alta, você tem que comprar os tickets, tá? Porque tem como se fosse um museu ali também, é um outro tipo de passeio. Olhem só, pra subir lá naquela ponte de cima, tá 12 libras. Ó, o adulto, né? Não tá caro não, gente, olha só. Acabamos de atravessar a ponte e do ladinho da ponte, ó, a gente já vê esse castelo. Não é nem castelinho, é um castelão, que é a Tower of London. Então, olha só, a gente vai descer as escadas aqui, vai andar aqui na lateral. Acho que, acho não, a gente não vai conseguir entrar hoje, não sei se na viagem vamos conseguir entrar pra ver. A gente tá aqui na frente da Torre de Londres e a Simone está dando várias curiosidades. Eu falei, não, Simone, você vai ter que contar. Conta pra galera. A gente tá me forçando. Pronto, eu forçando, eu obriguei. Não, eu obriguei. Vai, conta. Não, então eu tava contando pra eles que antigamente aos reis eram dados animais de outros países, obviamente considerados exóticos, então urso, leão, elefante. E eles ficavam aqui, na Torre de Londres. E começou a se criar um hábito de que pessoas vinham pra cá pra ver esses animais. E um dia não dava mais pra manter os animais aqui, eles decidiram levar os animais pra um outro lugar e foi assim. Pelo menos até onde eu sei e até onde eu aprendi, foi assim que surgiu a ideia do zoológico e o primeiro zoológico do mundo teria sido o daqui de Londres. Gente, olha, eu tô em Londres com Simone e Cláudio. Tá sendo assim, diferenciado, né não, amor? Ontem eu tava com o Alexandre assim, amor, o que é isso? O que é isso? Ele não sabia nada. A gente fala, Cláudio, o que é isso? Agora é que Simone, conta, Cláudio. Agora a gente vem perguntando, eles estavam trazendo contexto, quando a gente chega e a gente já fica... A gente ama muito Londres, aí a gente fica... A gente sabe de tudo. Pode ser que a gente fale alguma besteira aqui? Pode, mas... Não, mas tá ótimo. Tá em uns 80%. Não, mas tá ótimo. Aqui nesse bairro, nessa região, tem vários restaurantezinhos, lojinhas, artes de rua, coisas assim, ó, bem legais. Quem sabe de onde que essa parte pedece? Do álbum dos Beatles. Por um acaso, chegamos aqui na Chinatown. Aqui no chão. 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 Tchau, tchau.